Olá pessoal, tudo bem? Sou a Priscila no novo vídeo de hoje, tô aqui então de volta no Bully pra gente continuar com a nossa série Vamos então aqui continuar com os bugs tudo, com os modos tudo, vamos ver aqui o que a gente vai fazer hoje A gente tem uma missão disponível aqui nesse túnelzinho que é com a Lola novamente, aquela moça que faz todo mundo de trouxa Então vamos lá ser feito de trouxa Vamos lá cara, encontrar com ela aqui no túnelzinho da alegria e vamos embora cara Um túnelzinho né, é tipo o que, um viaduto né, acho que é viaduto melhor falando Hey good looking What's up? Oh, you're so angry, but I think you've got a softer side Haven't you caused enough trouble? That's not fair, I'm a nice girl, I'm nice to everyone Now, everyone hates me Look, I'm sorry Well, okay But now Johnny and his boys won't even speak to me Boys can get really jealous when they find out you've been kissing another boy It wasn't like that, I'm not like that Okay But I left all my things in the abandoned tenements where they hang out My address book, my keys, my perfume, my lipstick, even my laundry Everything, now I've got nothing I don't have much money That's too bad Maybe you could get them back for me You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry grease balls? I'd be very grateful, Jimmy Very grateful Okay, let's go Jimmy trancou de roupa, né? Vocês estão vendo a roupa que eu coloquei de Jimmy, né? Muito estilo, cara. Puro estilo. Eu tenho bom gosto, cara. Esse Jimmy fica muito bonitão. Meu Deus, onde é? O que eu tô fazendo aqui, hein? Tô dando essa volta todinha, bicho. Que jumenta. Mas é aqui mesmo. É por aqui mesmo. Vamos por aqui. Eu sou um G.E. Eu lembro dessa missão, cara. Eu peguei o caminho mais longo possível, mas... A gente vai indo, né? Esse cara querendo bater na gente. Sei não. Olha o que é isso. Esse ET, gente. Puras habilidades. Não consegue, né? Fazer como eu, né? Eu sei, cara. Ó. Olha. Mais o transmissor. Que a gente precisa aprender novos golpes. Vamos lá, cara. Entrar, então, na casa abandonada. Recolha os itens de Lola. Pode deixar comigo, cara. Essa musiquinha que toca nessa missão, eu gosto, hein? Achei elegante. Bem louca. Vamos lá, cara. Então a gente tem que ir a alguns lugares que estão até bloqueados, ó. Então a gente vai tentar fazer o melhor aqui, né? Vamos lá, cara. Ô, filha da mãe. Que é, seu otarião? Que é assim, cara? Otário. Trouxa. Bestalhado. Vamos ver o que tem aqui. Outro pauzinho. Beleza. Aqui tem... Coisas não. Tem sim. Tem uma coisa aqui, cara. Ô, seu filha da mãe. Ô, Jimmy. Aqui, Jimmy. Tem uns carinha que a gente vai ter que combater, né? Que é da... Gangue ali do Johnny. É gangue, né, cara? Inclusive, se liga nesse mod que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje, hein? Vai observando, Genivalda. Obviamente, depois da missão, né? Porque a gente não vai bugar de missão, né? Missão. A gente tem outro aqui. Só que a gente precisa encontrar um jeito de derrotar, abrir aqui, né? Derrubar, melhor falando, essa parede. Só que a gente não vai conseguir fazer com aquele pedacinho ali de... Cadê o spray? Aquele pauzinho que a gente pegou, né? Ele não aguenta não, cara. Quebrar aquilo ali, não. Vamos subir aqui. E ali já vai ter uns trouxas, ó. Ali já tem uns trouxas, ó. Opa ali. Pensa que brinca comigo, ô, otarião. Que assim, cara? Que assim, ó. Trouxa. Vai, Jimmy. Vai, Jimmy. O otário ali, ó. Vamos usar o Steering aqui. Quase a gente não tá usando nas missões, né? Eu esqueço, cara. Eu prefiro ir na porrada. Beleza. Então a gente tem mais um item no outro lado ali. Tem um refri ali também. Vamos pro lado de cá. O otário. Vamos lá, cara. Eu acho que... Eu vou continuar com o Steering aqui. Ó o cara otarião ali. Vem, trouxa. Vem. Vem, vem. Pensa que tá brincando com quem, cara. Aqui é o Jimmy. Jimmy consegue tudo, otário. Otário. Tu tem Steering, eu também tenho. Ai, 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 ai. Fia da mãe. Ó o Fia da mãe ali com esse pauzinho, cara. Esse pauzinho não derruba aquelas paredes, não. Não que eu lembre nessa missão. Não tem como, cara. A gente pode pegar aqui pra bater nos caras, né? Então eles são ali amigos do Johnny, né? São amigos do Johnny. E a Lola provavelmente vinha aqui ficar com o Johnny e deixou aí esses itens e ele não quer devolver. E a gente vai pegar pra ela. Vamos lá. Ela apagando, né, gente? A gente faz qualquer negócio. Vamos lá. A gente tá com a vida grande, vida cheia, melhor falando. E vamos vir pra aqui. Aqui tem outro item. Batom. A gente tem mais dois pra pegar. São cinco. Não me diga, Priscila. E aqui... A gente precisa também entrar aqui, ó. Não vai rolar. Aqui é onde a gente veio. Joia, calma que eu tô misturando. Eu me confundo muito aqui, tá? Até achar o caminho das coisas. Eu misturo muito, bicho. Vamos subir. Tem como a gente subir aqui. Tem uns caras ali já, bicho. Opa ali. Que bando de filha da mãe. Vai aí, seu otarião. Vai aí, otarião. Otários. Eu acabei com o meu... Foi um mau negócio isso aqui, hein? Ô, Jimmy, deixa eu ser burrão. Aqui... Eu vou destruir todas essas caixas pra ver se eu acho bombinhas, galera. Porque bombinhas vai ser útil. Ô, mano. Tem que ser no streaming mesmo. Vai. Vai, Jimmy. Já foi um. Já falta o outro. Me deram até que um danuzinho aqui. Legal. Elegante. Já era, cara. Vamos pegar aqui pra recuperar a vida. Recuperar a vida. Por favor, diz que tem bomba de fedor. Eu quero bombinhas, cara. Não, só tem esse pedaço de aqui. Calma. Eu preciso... Aqui, Jimmy. Aê, bombinhas. Valeu. Valeu, jogo. Beleza. Vamos prosseguir, então. Que é aqui. É aqui? É não. Aqui tem mais caixas. Obrigada. Eu misturo muito, cara. Eu tô perdida. Eu não sei onde eu tô. Deixa isso aí que não vai ser útil. Pra cá a gente não vai. A gente entra aqui. Tem mais um... Não, véi. É aqui. É aqui. Aqui tem um item. Que eu não vi. Uou, uou, uou. O que você está fazendo aqui? Ah, ah... Tirando o pedaço. Parece que isso é o que eu tenho que fazer. Eu só adoro treinar coisas com a minha mãe. Ai, ai, ai. Foge, 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 mãe. Ai, cara. O outro ali nem tem medo, né? Ai, 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 ai. Calma, Jimmy. Cadê ele, Jimmy? Joga a bombinha ali, Jimmy. Cuidado com ele, galera. Pelo amor de Deus, mano. O cara tá com o martelão desse. É só um na cara da gente. Ai. Aqui é estilingue, galera. Estilingue. É estilingue. Estilingue. Porque eu não vou ter bombinhas suficientes pra bater nele. Tem que ser o estilingue. Tem que ser estilingue. O pior que estilingue... É muito pouco dano, cara. Ai, corre, Jimmy. Fica muito... Perto desse cara, não. Vamos lá, cara. A gente tem que derrotar ele, hein? Eu acho que eu acho que a melhor forma de fazer essa parte aqui da missão é com estilingue. Pelo menos eu acho. Minha opinião. Vamos lá, cara. Ai, ele tá chegando muito perto. Assim não dá certo, cara. Bombinhas também dão um grande dano nele. Ó. Esse martelo aí que a gente vai derrubar as paredes, hein? Corre, corre, corre. Pior que a gente não pode sair daqui, né? Tem que ficar fazendo as voltas mesmo. É o jeito. Ele tá derrotando ali, ó. Ali tem bombinha, hein? Eu vi. Mas até aqui a gente já tá quase derrotando ele, né? Deixa eu vir aqui. Calma. Ele tá quase indo, Jimmy. Vai. Ai, 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 ai. Fica perto dele não, mano. Se ele pega a gente, já era praticamente, porque esse martelo aí é muito forte. Aê, já era, cara. Pegue a marreta. Beleza. Acabou, mano. Acabou o problema. Pegamos bombinhas. As bombinhas também dão um grande dano nele. Enfim, a gente sai aqui, ó. Uh. Já era. Beleza. Então a gente precisa descer pra pegar os outros dois itens que tá lá atrás daquelas paredes. Que a gente não tem como, né? Derrotar. Vamos descer aqui, na escadinha. E ir embora, cara. Sem problema aqui, hein? Vamos cair aqui. E é onde? É aqui. Tem um andado de cima também, nem reparei. Aqui, ó. Aqui a gente tem que quebrar. Já foi. Aqui, um itenzinho. E tem outro lá em cima. Vamos buscar, cara. Essa missão aqui eu lembro. Inclusive, esse interior aqui só é disponível nessa missão, né? Só faz essa missão aqui mesmo. Tem que entrar aqui. Beleza. Esse martelo aqui é bronca. Isso aqui é um mod, tá, galera? Que adiciona esse martelão aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês em outro episódio na série. Vou deixar aí na descrição também. E beleza. Agora a gente tem que sair daqui. Do prédio abandonado. Outro lugar também que a gente não tem acesso, a gente só vê nessa cutscene, é esse lugar aqui, né? Que é tipo, sei lá, uma área não utilizada entre os prédios aqui. Vamos sair então. E já era, cara. Vamos pular já aqui, ó. Pra ganhar tempo. Ô, minha filha da mãe. Parabéns, Jimmy. Imagina se eu morresse e falasse a missão aqui. Eu ia rir tanto. Vamos lá, cara. Vamos sair pela janelinha. Beleza. Então a gente tem que entregar agora os pacotas pra Lola. E já era, cara. E já era. Vamos lá. Essa missão é bem interessante, né? Eu acho ela bem interessante. Ela é um pouquinho mais difícil que as outras, hein? Mas ela é interessante. Eu acho interessante. Nossa, tem muito lugar pra fazer spray aqui, hein? Pra pintar essas coisas, né? Fazer os sprayzinhos. Isso aí é quem busca mais 100% do jogo, né? Tu tem que fazer. Se eu não me engano, isso aí tu tem que fazer. Pra conquistar os 100%. Posso estar errado. Ó o Papai Noel Shakira aí. Vamos lá, cara. A nevezinha já tá indo embora praticamente aqui, né? No jogo. Tá bem menos que antes. Vamos embora, cara. Entregar ela. Ela tá aqui. E vamos indo. E claro, galera. Mais uma vez, galera. Mais uma vez. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando a série. Muito obrigada pelo apoio de vocês, cara. Obrigada, honey. Você é ótimo. Isso vai ser bom. O que é isso? É, cara. Teremos problema aqui. É, mano. Vadiagem. Eu deveria estar na escola. Tem outra missão ali pra gente fazer também. E galera. É. Observem uma coisa. Tá? Me observa. Eu vou mostrar pra vocês aí agora algumas imagens de um mod que eu gravei. Eu tô mostrando pra vocês imagens e não... Ai, meu Deus do céu. A polícia é muito louca aqui. Então, né? Como eu tava falando, esse mod aí que vocês tão vendo agora adiciona essa guerra aí no Bully. E eu resolvi gravar a imagem separadamente do meu áudio, né? Sem ser uma gameplay comentada. Porque, galera. É muita confusão esse mod. E vocês tão vendo aí, é uma guerra que é instaurada entre as gangues da escola ali, né? Os grupos da escola, melhor falando. Porque os caras ali, dos nerds, vai tretar com os Mauricinhos e por aí vai. Então, a briga rola solta ali. Se tu vir pra cidade e tu ver também os humanos... Os humanos não, né? Porque as crianças são humanos também. Vocês entenderam. Os adultos também brigando entre si, tá? É muito louco, cara. É uma briga do caramba. Todo mundo brigando, sei lá, um policial brigando com um cidadão normal. E por aí vai. E o link do mod vai estar na descrição, beleza? Pra quem quiser baixar. Baixem, instalem e joguem aí que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, cara. É pura treta a briga. É bem engraçado. Enfim, continuando aqui, vamos... Ô, filha da mãe! Ô, mano, de cara chato, viu? Ah, aí ele é, meu herói. Qual é o seu problema agora? Se você realmente me importava, você iria lutar por mim. Primeiro, eu não sei se eu realmente me importava. E, segundo, o que você acha que eu estou fazendo? Tad fights for mim. Gord fights for mim. Bem, ele certamente lutar por mim. Em fato, eles estão todos lutar por mim. Agora, todos lutar por mim. Quem está lutar? Tad e todos os ricos que estão vindo aqui para lutar Johnny e os meus filhos. Tudo por causa de mim. Eu sou como Helen de Troia. Então, vai ter uma grande luta? A win-t-a-se-all sort de coisa? Sim, todo mundo está envolvido aparte de você. Eu sou Helen de Troia e você está mais interessada em... Coisas chamarem Troia. Qualquer coisa. Até mais. O Bully Seed já é um joguinho difícil de tu gravar, tá? E eu gravo com a minha palaca de captura e deu problema. E eu salvei o save em cima. Eu nunca aprendo, cara. Sabe que vai bugar os vídeos, aí a pessoa não salva no outro save. Ela salva por cima. Por quê? Merece. Não merece bugar? Merece para aprender. Então, bugou a partezinha da missão que a gente ia encontrar o Johnny. A gente briga com o Johnny no beco. Aí a gente bate neles. O Jimmy ganha. E aí. Quem ganhou? Eu! Jimmy Hopkins! É quem! Quem ganhou? Você! Quem? Jimmy Hopkins! Correio! É certo, senhoras e senhores! Eu! Eu sou o pai agora! Você treinante pequena rosa! Você acha que você é difícil, hein? Você não precisa mais disso, Johnny. Você me riu? Você me riu? Você me riu? Você me riu? Você me riu com aquele harlot que eu... Eu me riu? Eu vou destruir você! Ok, calma, mano. É legal. Você perdeu. Não é problema. Nós podemos todos ser amigos. Você está terminado, filho. Fim! Você aprende a manter a mão de minha filha! Vá de aqui! Os policiais! Você é sorte, Jimmy. Eu vou te dar um pouco mais tarde. Vá de aqui! Vá de aqui! Vá de aqui! Eu sou o presidente da law! Temos problema aqui! Ai, cara, foge da polícia! Tan, 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 tan. Mais um dia normal na escola, galera. Mais um dia normal. Acontece todo dia. A gente fugindo da polícia. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Mano, eu estou apertando mais rápido que eu consigo. É porque o carro, né? O carro, geralmente, ele corre muito assim. E tal. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Vai, Jimmy. Corre, Jimmy. Foge da polícia, Jimmy. Vai, Jimmy. Corre, filha da mãe. Corre. Corre. Vamos, 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 vamos. Vamos. A musiquinha é elegante, hein? Essa musiquinha eu gostei, cara. Corre, galera. Polícia, bicho. Corre, bicho. Que que é isso, hein? Ei, Jimmy. O que é isso, hein? Beleza. Beleza. Então a gente tem que destruir com o Johnny. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Porque eu não sei como é que eu vou fazer isso. Sinceramente, não faço ideia. Mas a gente tenta. Vai. Acaba com o Johnny. Ô, seu filha da mãe. Jogou essas coisas em mim. Vai, vai, galera. Vai, galera. Galera, ó. Vai, Priscila. Vai, galera. Ai, filha da mãe. Vai. É melhor eu segurar aqui. Eu tô ligado que dá mais dano nele, né? Só que eu não tenho muita paciência. Essa é a questão. Mas a gente vai conseguir, cara. Aqui é só ficar girando, girando. Gira, gira, gira. Ô, filha da mãe. O bom do estilingue é que a gente tem munição infinita, né? Então eu não preciso me preocupar com isso. E fica sempre girando, velho. Cuidado com a bike. Porque senão vai dar muito errado. Johnny. Seu fim está próximo, seu filha da mãe. Otarão. Pensa que consegue combater o ET. Aqui é ET, cara. Nem os caras me acertam, nem ele me acerta. Tato casal, gente. Ai, filha da mãe. Vai, velho. Eu tô focando já no Johnny porque ele é nosso objetivo, entende? Eu poderia destruir os outros carinhas também, mas até o momento eles não estão me dando muita dor de cabeça. O Johnny já está próximo do seu fim. Ó, só na mira automática, bicho. Aqui ela ajuda. Eu disse, eu era o padre. Entendeu? Eu estou em charge, você faz o que eu disse. Tudo bem. Eu desculpe. Você pode ter ela. Quem? O que você está falando, Johnny? Lola, você ganha. Ela é sua. Isso tem nada a ver com ela, mano. Eu não me importo. Você pode manter essa pessoa por si mesmo. O que? Você não quer ela? Então, por que você faz isso? Por que você lutou? Por que você está fazendo isso? Por que você está lutando? Isso é verdade. E não você ou seu filhão esquece. Eu sou mais forte do que você. Então, talvez agora você não desculpe a bullying todos. Você trabalha para mim agora. Oh, mano. Eu estou começando a sentir bem bem sobre mim. Eu estou tomando controlado de dois dos 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 melhores cliques de escolares, mas eu sei que há mais grandes problemas que estão lá no lado. Problems com overdeveloped pituitary glands e brains the size of peas. O que é isso, Pete? Agora que eu estou bem, eu não tenho certeza que nós podemos ser amigos. O que? Eu estou brincando com você. Real engraçado, Jimmy. Bem, quando você está comido com esse lugar, a carreira está na stage. Talvez, 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 como uma mulher estrada ou algo, né? O que? Então, um... O que é o Gary? Eu não vejo ele. Mas quando eu ouço alguém dizer que eu era uma mulher e tinha uma mudança de sexo, ou que minha mãe se sentiu com o Krabble Snitch para me entrar aqui, eu penso para mim, o Gary! O que é um maldito! Você não even chamou eu um dork! Bem, eu acho que ele não é sempre que eu acho. É isso que você realmente acha? O que é, Jimmy? Você sabe, eu estou para você e você ainda acha que eu estou a dork. Você é um maldito! E você é um dork, então nós somos iguals. O que é? Eu estou deixando. Ops! Agora, talvez, na próxima vez, você vai ver onde você está indo. O que você está fazendo isso? Oh, eu estou desculpando, Psycho. Eu estou desculpando, Psycho. Eu estou desculpando, Psycho. Sim, Psycho, você está tentando fazer isso agora? Não, eu acho que eu vou fazer isso mais publicamente. Oh, eu estou muito preocupado agora, muito preocupado. Eu estou desculpando, Linebackers, cada dia, pal. O que é, Pretty Boy? Você vai de você. Sim, eu vou ver com isso. Ops! 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 Petey, seca! Jimmy, Jimmy, eu acho que nós encontramos algumas pessoas para ter um pouco divertido. Jimmy, eu tenho que ir. Tchau, amigo. Eu pensei que a gente era um amiguinho, ó. Quer ficar comigo, não? Você é filha da mãe? Eu bato em você, não. Eu gosto de você, cara. Ele é um personajinho legalzinho, né? Acabamos, então, cara. Mais um capítulo, né? Um novo capítulo se iniciou aqui, então, no Bully. E voltou tudo ao normal, voltou as flores, tchau, neve, tchau, aquele clima frio. Agora o jogo volta ao normal. Ó a caixa de banana. Ai, cara, eu adoro essas coisas. Enfim, galera, a gente fez aí duas missões. Eu nem sei quanto tempo esse vídeo ficou. Ai, meu Deus. Ah, Jimmy, deu errado, né, amigo? Deu errado, porque às vezes a gente não consegue, né? Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Ô, filha da mãe, desculpa, amiguinho. A gente tem mais uma missão pra fazer ali no dormitório... Acho que é o das meninas, né? Não o dormitório, cara, é na livraria. Deve ser com os nerds. Não me diga. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. O link do mod vai estar na descrição, junto com as informações do autor, né? Desse mod que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. E esse outro aqui também, ó, das texturas elegantes, cara. E foi feito, inclusive, por um brasileiro. Enfim, é isso, galera. Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!